Aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 31 de agosto, uma coletiva de imprensa no comando regional de Barra do Graças com o Coronel Souza. Na oportunidade, ele fez um balanço parcial da Operação Ostensividade. Coronel, qual o balanço parcial da Operação Ostensividade aqui na região do Vale do Araguaia? Sim, o balanço oficial, onde nós já começamos há 11 dias essa operação, não é somente aqui no Vale do Araguaia, mas em todo o estado de Mato Grosso. E como sempre eu friso, que é aqui na região do Vale do Araguaia, a Polícia Militar, juntamente com as demais instituições, está tendo resultado positivo. Só pessoas, onde sempre tem maior quantidade de pessoas apreendidas, é em nossa cidade aqui em Barra do Graça. Aonde foram apreendidas aqui, 10 pessoas em fragrante delito. Aonde também uma cidade também que teve um número grande de pessoas presas em fragrante delito, foi em Novo São Joaquim. Que lá foram apreendidas 4 pessoas. Quais os motivos? O motivo foi a apreensão de arma de fogo e outras diversas. Aonde que a Polícia Militar, no total, nós juntamente com as demais instituições, foi 16 pessoas apreendidas em fragrante delito. Também vale a pena ressaltar que nesses 10 dias também, foi apreendida 3 armas de fogo. Aonde, sendo duas na data de ontem, aí em General Carneiro, sendo um revólver calibre 38, uma pistola 380. Em Novo São Joaquim também foi apreendida uma espingarda calibre 28. E verifica-se que no total das ocorrências, assim, dos BO registrados, foram 61 BO registrados nesses municípios. E aonde que nós solicitamos até da população de maneira geral, qual que é a nossa preocupação maior? Hoje é a questão da pandemia. E muitas das vezes eu falo para os meus profissionais de segurança pública que estão na rua, para as pessoas terem consciência, porque muitas das vezes nós percebemos que, infelizmente, aqui em Barra do Garça e em outros municípios do 5º Comando Regional, as pessoas estão deixando a desejar. E a Polícia Militar vai continuar fazendo o seu mistério, fazendo o seu policiamento ostensivo e orientando as pessoas. E caso não seja, não acata a determinação, nós temos que trabalhar nos rigores da lei. Isso aí já foi passado para todos os profissionais de segurança pública da Polícia Militar e verifica-se. O resultado está sendo proativo. Mas, infelizmente, nós verificamos que muitas das vezes as pessoas não têm consciência, principalmente no final de semana. Aonde esquece, aonde cada pessoa deve proteger a si mesmo que está protegendo o seu próximo. Depois não adianta chorar por leite derramado. E a Polícia Militar sempre está pronta para servir e proteger a toda a população aqui do nosso Vale do Aravaia. No caso de Barra do Garça, que é uma das maiores cidades, a operação acontece em pontos diferenciados. Sim, nós temos aqui até uma determinação que faz, nós temos uma ordem de serviço, juntamente com as outras instituições. Nós temos as operações relâmpago. Porque não adianta eu colocar uma operação 12 horas em um determinado ponto. A população aqui, através do WhatsApp, meia hora já muda de rotina. E nós temos que ser inteligentes nessa parte. E, principalmente, o que auxilia bastante a Polícia Militar? As informações, ferramenta com informações verdadeiras, onde a polícia vai até o local e consegue constatar. Muitas vezes até uns dissabores. Mas nós solicitamos. Nós não vamos lá porque nós queremos. Mas determinação que a lei assinou permite e nós vamos fazer a nossa parte. A Polícia Militar, juntamente com os órgãos de vigilância sanitária, que está trabalhando diuturnamente em conjunto com a Polícia Militar, para que nós tenhamos um resultado mais extraordinário e assim nós sair dessa pandemia. Por quê? Hoje nós fazendo uma comparação do número de pessoas mortas, verifica-se em comparação com a população, nós somos uma das cidades que tem mais vítimas na questão dessa pandemia. A operação está acontecendo em todo o estado de Mato Grosso. Com a imagem de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, o Comando da Notícia. A operação está acontecendo em todo o estado de Mato Grosso. A operação está acontecendo em todo o estado de Mato Grosso. A operação está acontecendo em todo o estado de Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto